Fala pessoal, hoje tem Palmeiras! Quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Faz tempo que não tem um joguinho do Palmeiras e ainda parece loira, pintei o cabelo. Bom, hoje tem Palmeiras, eu estou indo com o Allianz Parque, espero que a gente consiga esses três pontinhos aí e vamos tentar brigar por esse brasileirão. Correio, 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 Correio! Correio, 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 Correio! Correio, 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 Correio! Correio, Correio! Correio, Correio! Correio, Correio! Aplausos Aplausos Juta! 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 Amém. Amém. O que é o cara? 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 Chuta, velho! Vai! Vai! O que é que é isso?